A Fundação Onda Sul recebeu nesta última semana para uma palestra voltada para os funcionários o psicólogo da cidade de Passos, doutor Orival C. Júnior. Nesta entrevista, o médico começou falando um pouco do seu trabalho e formação. Trabalho com a psicologia já faz sete anos. Ao longo desse processo, sou formado pela PUC, Postos de Caldas, pós-graduado em Psicologia Jurídica e atuei nessa área de dependência química e também sistema prisional, prefeituras, enfim. E há dois anos eu trabalho com a hipnoterapia, que é o trabalho com a hipnose. Para os leigos que ainda não conhecem o tratamento com as técnicas da hipnose, doutor Orival se explica. A hipnose é uma técnica que é usada recentemente, ela está sendo muito reconhecida, principalmente pelo fator de que a hipnose era muito mistificada, né, antigamente. As pessoas achavam que ela estava ligada a alguma instituição religiosa e hoje não, ela é uma ciência. Ela é autorizada para quatro conselhos federais, então Medicina, Psicologia, Odontologia e Fisioterapia. E na Psicologia ela está muito ligada a técnicas para tratamento com traumas, bloqueios e doenças mentais. Segundo o profissional, não há satisfação maior em um tratamento quando os resultados são positivos. Não tem palavras para mencionar o tamanho da satisfação. E há inúmeras causas que podem ser tratadas com a hipnoterapia. Então, depressão, fibromialgia, transtorno bipolar, transtorno de ansiedade, pânico, pensamentos suicidas, gagueira, diabetes tipo 2, né, e por aí vai. Há mais de oito anos na atividade em Passos, doutor Orival se comenta que as experiências unindo as técnicas têm obtido resultados satisfatórios. Quando eu trabalhava com dependência química, e eu não tinha muita prática, né, porque tinha iniciado o processo, e eu peguei esse pessoal e fui realmente adquirindo experiências, né. Ao longo dos anos, eu fui desenvolvendo minha própria técnica, né, dentro do conhecimento científico também da psicologia. Hoje a gente consegue, por exemplo, tratar um evento, uma doença psicossomática, uma doença mental, enfim, em poucas sessões. Até porque não se mensura quantas sessões se trata uma causa, né, mas de acordo com a experiência a gente vai ajustando e vai realmente estabilizando o quadro do clínico do paciente. Além de Passos, doutor Orival se júnior estará atendendo também em Cabo do Rio Claro, na Clínica Vitales, para agendar uma consulta, ligue 3561-4444.